Ero, 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 a tropa que vem em peso Geraldo, eita, foi finalizado, não aguentou a bala, bebê É, não aguentou mesmo, né, tropinha Chegou a Irancite por ali e fez o trabalho Avisou lá embaixo, dá a radiada, tenta botar no chão O gelo que foi plantado, reta final, seis sobreviventes Ai, papai, doutrina, doutrina, galera Chega naquele estilo, naquele naipe, reta final Tem a chance do Booyah pra ele, safe, fechou a favor Vai com o Kane, é a Irancite contra a Irancite, é isso mesmo? Não, temos mais dois da X5, né Tropinha?